Lembra do roubo do vestido de noiva? Lembro, lembro. Ela ia casar no domingo, nós até dissemos... Temos imagens, imagens, por favor. Se fosse aqui, né? Agora. A gente ia arrumar um vestido pra ela. Muito bem. Tá lembrado? Esse é o vestido que foi roubado. Sabe o que aconteceu, Lombardi? Não. Hum? Não sei. Você não leu? Sério mesmo? Não, não sei, quero saber, é verdade. Não li nada. Como quem tá em casa... Não, se eu falar isso pra ele, aí ele mata charada, não. Como quem tá em casa também não sabe. Bem, é o seguinte. Tá procurando papel? Hã? Não. Senti minha boca seca de novo. Aqui, meu batonzinho. Olha, olha pra você. Você tá acostumado. Olha, né? Não é, isso aqui é coisa. Claro, passa pro... Não é batom, isso aqui é o... Passa pro vermelho. Vermelho, olha. Não, cara. Isso aqui é a boca seca, a gente fala tanto que seca. Tá certo. Sabe o que aconteceu com o vestido? Não sei. Faz nem ideia? Então, faço nem ideia. Mas vou contar. Então, conta. Já? Todo mundo em casa também tá curioso de saber. Vocês querem saber o que aconteceu com a Maria de Fátima? Nós queremos. Ela que fez aí um apelo pra devolver aí o vestido. Geraldo, acharam o vestido dela. Calma, vocês estão muito apressados. Eu vou contar. Vai contar a história da noiva? Hum? Do vestido de noiva? Faz a sua aposta. Sabe que vestido de noiva é o título de uma peça, de um artigo do Nelson Rodrigues. Vestido de noiva? Vestido de noiva. Mas o que tem a ver Nelson Rodrigues com isso? Porque é um vestido de noiva. Ah, tá. Ele dá uma história. Daria uma excelente prônica do Nelson Rodrigues. O roubo há cinco dias no casamento de um vestido de noiva. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Ela casou. E se ela casou? Ela arrumou o vestido. Recuperou o vestido? Nossa, como você é curioso, Lomar. É. Eu e o... Você sabia que a curiosidade matou o gato, né? Não, não, não. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente quer matar a curiosidade, não o gato. Então, vamos ver. A noiva que teve o vestido roubado há três dias do casamento, na reportagem que nós mostramos do balanço, da sexta-feira, ela fez um apelo pra que devolvesse o vestido, né? A intenção nossa era salvar o casamento com o Vinícius. O Vinícius falou, vou dar no pé, sem vestido, tô fora, né? E essa história teve um final feliz, comovido com o apelo de Maria de Fátima, O ladrão devolveu o vestido. Errou! Errou! O estilista doou o vestido. Vai, balança. Flores, mesas arrumadas, salão decorado. Tudo preparado para o grande dia, exceto a noiva. Ela recebe toda a atenção que merece. Enrola daqui, estica dali, pra depois enrolar novamente. E não são só os cabelos. A pele também é preparada. Os olhos ganham aquele realce. Tudo pronto é o momento dele. É hora de colocar o vestido. Mas para tudo, não foi tão fácil assim pra essa noiva chegar até aqui. Foi uma batalha durante dois anos, que a gente batalhou muito, eu e meu noivo, pra gente chegar até aqui. E hoje eu vou casar com o vestido, como todo mundo estava torcendo. Mas o sonho que eu tinha construído lá atrás, metade foi junto com aquele outro vestido. Do que ela está falando? Vamos voltar no tempo. Na última quinta-feira, apenas três dias antes do casamento, Maria de Fátima foi vítima de um assalto, justamente quando foi fazer a última prova do vestido. A gente estava saindo, foi sentindo o Vila dos Teles, no Morro do Machado. E aí dois meninos, aparentemente com 17, 20 anos, renderam o carro e mandaram a gente sair e deixar tudo dentro do carro. Eu e o motorista e minha irmã só gritamos pra poder salvar o vestido. A gente quer o vestido. Eles, não, o vestido não. Maria de Fátima, desesperada, fez um apelo emocionado. Eu peço pra que qualquer pessoa que vê esse vestido, que entregue esse vestido, ele não tem seu valor financeiro. É sentimental. As lágrimas de Maria de Fátima comoveram um estilista, que no dia seguinte, por telefone, prometeu doar o vestido à noiva. No domingo, apenas dois dias depois, enquanto se preparava pra subir ao altar, Maria de Fátima comentou a alegria com a boa ação do estilista. Eu achei que eu não ia mais conseguir casar. Quase que eu desmaiei. Foi... Eu nem acreditei, na verdade, que eu iria estar lá e que ele iria me ajudar, iria me dar um vestido pra chegar. Hoje eu consegui casar. Véu, vestido, grinalda e um sorriso orgulhoso de quem caminha a passos largos para a felicidade. É muito mais bonito, é mais bonito do que eu imaginava. Sou uma pessoa muito discreta, então ele tem muita pedra, né? Muito brilho. É super diferente do que eu imaginava e melhor ainda. Então, me levaram uma parte de mim, mas me entregaram uma outra muito melhor. Bem, ainda bem. Agora você pergunta, e o outro vestido dela? Já deve ter virado o floin, meu filho. Já deve ter virado tapete. Já recortaram tudo. Já deve ter virado tapete.